Hoje vou falar um pouquinho sobre piloto gordo atacando piloto leve no kart, olha só Acontece esse tipo de situação? Sim, apesar de os regulamentos de kart terem aí um nivelamento de peso normalmente, pilotos com determinado peso correm entre si e então são separados todos por peso as categorias são separadas por peso, então pilotos de peso mínimo 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos também tem as categorias mais jovens, com pilotos 60 quilos, 70 quilos também tudo depende do campeonato, do número de participantes, claro então existe sim essa dificuldade, apesar de dificilmente um piloto leve vai correr junto na mesma categoria de um piloto pesado, com pesos muito diferentes, não acontece mas quero aqui dividir com você um pouco do que aconteceu ontem ontem eu estive lá no Rio Kart Indoor, aqui na freguesia Jacarepaguá, no Rio Office Mall e toda terça tem lá umas baterias de brincadeira, de treino e eu estive lá e nessas baterias de treino, que não são campeonatos em si acabam acontecendo esse tipo de situação, onde você tem pilotos leves, correndo com pilotos pesados então eu quero aqui dividir um pouco dessa experiência que eu tive ontem quando eu, claro, eu sou um piloto pesado, tenho 95 quilos então eu largando ali no meio de pilotos com pesos diferentes e aí encontrei num determinado momento da corrida com quem estava na minha frente era o Renatinho o Renatinho é um piloto mais leve, então tem cerca de 70 quilos eu tenho 90, 95 e aí essa diferença de 20, 25 quilos entre nós acabou ficando muito claro aí pra mim algumas diferenças de pilotagem, como eu sempre falo aqui as vantagens e desvantagens de um leve, as vantagens e desvantagens de um pesado e como você tentar lidar um pouco com isso aí então, logo na largada, o Renatinho largou na minha frente eu larguei logo atrás dele, na posição, logo atrás e aí, na largada, ele é um kart indoor, tem uma pista bem estreitinha e na largada, ele logo procurou defender a sua posição e jogou pra dentro eu tava por dentro, eu tava por fora aí jogou pra dentro corretamente e acabou que eu, apesar de ter largado bem, apesar do peso eu pedalei, que pedalar é aquela segurada com as mãos aquela empurrada com as mãos nas rodas dianteiras então na largada, principalmente em baterias de lazer, de treino como era o caso de ontem você pode aí segurar as rodas da frente e empurrar empurrá-las com a mão na hora da largada, te ajuda um pouquinho ainda mais um piloto mais pesado e aí eu larguei até bem só que ele logo fechou e se eu não tirasse o pé ali a gente ia ter um contato então eu tirei o pé e aí vamos decidindo mais pra frente pensei, vamos decidir mais pra frente e assim foi mas, em geral, eu sempre falo a vantagem do piloto leve é nas saídas de curva e desenvolvimento em reta e as vantagens do piloto pesado são na frenagem ou seja, dá pra frear mais dentro do piloto pesado e contornar a curva rolando mais rápido isso ficou muito claro muito, muito, muito claro eu andando ali atrás dele tentando ultrapassá-lo que a minha vantagem era essa eu conseguia frear mais dentro mais até estável ele até pra fugir de mim, né? pra poder defender quando ele tentava frear tão tarde quanto, né? apesar de ele estar na frente mas ele estava tentando se defender ele acabava escapando então, por ser muito leve acabava escapando na freada ou então, no contorno de curva o cara escapava de traseira e isso porque ele era mais leve é mais leve que eu, né? então, 20, 25 quilos de diferença faz uma diferença muito, muito grande ele estava muito bem estava rápido, né? virando bem rápido estava difícil pegá-lo ele sabia que eu estava atrás dele então, estava ali em alguns momentos defendendo e fez lá a cartilha, né? direitinho pra se defender de mim na posição então, ele na saída de curva saia bem forte desenvolvia a reta bem, bem rápido também e no miolo ele meio que fechava onde ele achava que, né? dava ali pra mim pra eu atacar dava aquela fechadinha e eu a única chance que eu tinha era o quê? é tentar contornar uma curva que antecede uma reta uma retinha muito bem redondinho muito, muito, muito bem assim, frear mais dentro tentar contornar mais rápido pra poder tentar ter alguma chance na freada seguinte, né? que é difícil então, muitos casos quando eu chegava na aproximação da curva muito colado nele dava pra ver nitidamente que cheguei colado nele ele freou entramos, né? deixamos rolar o kart carregar a velocidade na curva no kart durante a curva nesse momento aconteceu o quê? se eu deixasse eu estava um totó nele, né? eu não cheguei a dar não mas assim era nítido que eu a gente freava junto soltava na hora do contorno a minha velocidade de contorno era muito maior que a dele então, eu não podia entrar nas tomadas de curva muito próximo a ele eu tinha que dar um espacinho ou seja, frear um pouquinho antes deixar ele abrir um pouquinho pra quê? pra que como ele contorna, por exemplo a 20 por hora e eu a 25 eu não posso atropelar ele, né? tá ali no traçado ideal dele então, eu tinha que deixar um espaço frear um pouquinho antes deixar um espaço pra que ele entrasse entrasse na curva eu entrasse depois só que como minha velocidade de curva era maior eu acabava na saída de curva eu me encostando nele de novo que era a minha chance porque aí eu mais rápido conseguiria na próxima frenagem colocar de lado mas não acontecia muito em função de que a retomada dele acabava compensando isso então ele contornava um pouco mais lento as curvas mas tinha mais pegada mais força na saída de curva e o que anulava aí a minha tentativa de ultrapassagem fiquei atrás dele a corrida inteira tentando ultrapassá-lo confesso que num determinado momento falei vou tentar passar numa curva lá que ele precisava abrir bastante o traçado normal abrir bastante e virar com tudo e aí eu falei não vou abrir vou reto e aí na hora que ele me vir pode ser que ele perceba assuste e tal e acabe eu passando mas não aconteceu bem assim eu tentei colocar e aí claro eu não tinha nem meio carro do lado então foi um risco mesmo que eu resolvi assumir e aí ele ele entrou acho que não me viu acabou entrando e aí nós colidimos e acabou que depois eu tive que devolver a posição pra ele ninguém pediu pra eu devolver mas eu devolvi logo a posição pra ele porque não foi bom e aí foi difícil de ultrapassá-lo de novo só consegui ultrapassar depois quando a gente começou a pegar retardatário e aí numa das das ultrapassagens de retardatário acabei conseguindo passá-lo depois ele até me confessou que meio que não resistiu muito porque ele queria também andar junto ali comigo andar junto até pra ele ver o que ele podia onde ele tava ganhando e onde ele tava perdendo em traçado em relação a mim ele queria também fazer essa comparação e aí aconteceu bem assim mas onde que eu quero chegar é complicado é muito difícil você passando 20, 25 quilos do peso de um outro piloto você tem um desempenho bom assim que você possa ali passar o outro piloto é difícil mas também essa situação de ontem ela acabou simulando um pouco a seguinte outra situação que é o seguinte imagina você com outro piloto no mesmo peso os dois com 90 quilos por exemplo só que um pegou um kart bom o outro pegou um kart ruim um com um kart muito melhor de motor e o outro bem pior de motor então esse treino de ontem acaba simulando isso às vezes você tá na sua categoria mas você pegou um kart ruim de motor e aí dá essa impressão a mesma impressão onde você tem que se jogar mais nos contornos de curvas e freadas sabendo que tem a desvantagem nas reacelerações durante as retas todas então foi bom como eu falo treino é sempre proveitoso é importante que você vá treinar não só pra brincar sem pensar em nada sem tentar evoluir em nada não sempre coloque-se um desafio aí então ontem por exemplo teve uma hora que eu peguei um kart eu andei duas baterias aí eu vi que tava virando um bom tempo no primeiro kart que eu andei lá no 3 na primeira bateria na segunda bateria eu peguei um outro kart foi o 9 o 9 era um kart bom só que não sei pode ter dado algum problema entre uma bateria e outra ou desgastado alguma coisa e aí acabou que eu tava virando 26,4 ou seja meio segundo pelo menos pior do que eu tava virando na outra bateria isso no início da tomada de tempo e até o final da tomada virei 25,9 uma coisa assim bem aquém de 25,4 que o pessoal tava virando então tava meio segundo pior esse kart acabou ficando depois algum problema às vezes batida o uso durante as outras baterias e eu senti o kart fraco de motor fraco de motor aí eu falei vou trocar aí parei pra trocar peguei o kart 10 que tinha um motor muito, muito melhor realmente o motor tava desempenhando bem mas o chassi também não tava tão bom quanto o do 9 então um tinha um motor mais fraquinho um chassi muito bom o outro tinha um motor muito bom e um chassi mais instável e acabou que mesmo assim no 10 eu troquei da tomada pra corrida ou seja na corrida eu larguei um kart frio mas depois de umas 5 voltas já tava virando ali 25,4 25,4 baixo então foi bom foi bom porque eu troquei por um kart meio segundo mais rápido apesar que já tava largando lá atrás aí tinha o problema de estar largando atrás pilotos leves na frente também tava meio complicado mas foi um bom treino um bom desafio sempre é um bom desafio você se comparar aí a outros pilotos ao desempenho de outros pilotos ao traçado de outros pilotos e aos tempos também entre cartas diferentes então sempre vai fazer um treino treine com alguma meta na cabeça defina aí desafie-se numa meta em um treino então foi bem até a próxima O que é isso? O que é isso?